Olha papai, eu sou uma abelha! Ei filhona, tudo bem? Eu sou uma abelha! Nossa, a gente gosta bastante de amarelo Você tá toda de amarelo Que bonitinha filha, você é a abelhinha mais bonita que eu já vi O que você tá fazendo papai? O papai tá arrumando tudo aqui porque o papai vai ter que trabalhar Filhona, você tem que ir pra escola Vai se arrumar, colocar sua roupinha de escola pra gente ir pra escola Pois papai, hoje não tem aula, esqueceu? O que? Como assim não tem aula filhona? Claro que tem aula, todos os dias tem aula, papai precisa trabalhar Pai, hoje é só abelha, esqueceu? Não filho, hoje não é sábado, é dia sexta-feira Mas deixa eu dar uma olhada aqui no computador pra ver se vai ter aula mesmo Pera aí, deixa eu dar uma olhada Claro que vai ter aula, papai precisa trabalhar Você sabe que papai precisa trabalhar filhona Eu tenho certeza que não tem hoje papai Deixa eu ver aqui Não tem aula mesmo filha Eu falei papai Então olha só, como papai tem que trabalhar E hoje é muito sério que papai tá terminando um projeto muito, muito, muito Muito perigoso e muito, muito Filha, cuidado E muito importante também o projeto que o papai tá fazendo O papai precisa trabalhar O papai vai te levar pra creche, tá bom? Você vai ficar com a tia Lelê lá, tá? Ah não papai Filha, minha abelhinha favorita, por favor Vamos lá, a gente precisa ir pra creche, tá bom filhona? Ah não Filhinha, olha só Vai pegar a sua bolsa Vai pegar os seus bonecos Eu já vou preparar o carro e a gente precisa ir O papai precisa ir trabalhar Você sabe que o papai tem que trabalhar muito pra conseguir dar uma vida melhor pra gente, filhona Ou manter essa vida aqui, né? Essa piscina bonitona que você acha que é barato Papai tem que trabalhar Ah pai Tá bom, tá bom papai Eu vou lá fazer Eu vou lá pegar minhas coisas Tá, vai lá, vai lá filhona Papai vai preparar o carro aqui Ai meu Deus Eu não sabia que ela ia ter aula hoje Eu tava me preparando pra concluir o meu grande projeto Ai, logo logo vocês saberão o que é Fica até o final do vídeo pra saber Agora eu preciso pegar o carro Pronto Agora eu sou uma abelhinha com mochilinha E eu preciso ir pra creche Eu não gosto de ir pra creche Eu acho chato lá Papai, estou chegando Filha, vem logo, vem logo filha Ah, você já tá aí Vamos, vamos nessa Papai tá atrasado Papai tem que te deixar lá na creche E depois ir correndo lá pro trabalho do papai E filhona, olha só Eu quero que você respeite a titia da creche Tá bom filhona Ai, tá bom papai Papai, chama o like Que eu quero muito, muito ver A tia Lele Ai, tá bom filhona Eu vou chamar porque o papai tá bem atrasado mesmo O papai não tava contando que você Ia ter que ir pra creche hoje Então galerinha, olha só No 3, todo mundo chamando o like aqui com a gente Né Aninha? É papai Então vamos lá, conta comigo Aninha 1, 2, 3 Vem like E aí filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clica ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like filhotinho É isso aí galerinha Já vai deixando o like Se inscrever no canal E ativando o sininho E também se inscreve no meu Instagram Por favor É, se segue Segue ela lá no Instagram galera É Instagram ou Instagram Aninha? Instagram Vamos lá, vamos lá Que a tia Lelê já tá esperando você Minha filha linda do papai Ei, tia Lelê Eu vou brincar, tá? Vou brincar Aninha Nossa, ela veio muito animada hoje É, eu gosto de vir pra cá Ah, tia Lelê Olha só, tia Lelê Eu preciso deixar ela ir Porque eu preciso trabalhar E hoje ela não tem aula Eu posso buscar ela no final da tarde? Tá, tudo bem Mas antes eu preciso conversar com você Vem aqui Senta aqui comigo Conversar? Mas tia Lelê Eu tô muito atrasado É rapidinho Não vai demorar muito Tá bom, tá bom Vamos lá Então Por onde eu vou começar? Ai Aqui Aqui em cima tá chato Eu quero ir pro trabalho do papai Sabe o que? Eu posso fazer, galerinha Eu posso me esconder lá no carro dele E aí Ele nem vai perceber Porque ele nem olha muito no carro Então eu vou correndo Correndo Igual uma abelha com muita energia Uhul Entrei Ai, vou entrar aqui Eu acho que aqui ele nunca vai perceber É Então é isso, senhor Lipe A mensalidade aumentou 50 reais Tá bom? Ah, sem problemas Sem problemas Eu gosto de trazer ela pra cá Porque ela se diverte Ela se interte E eu consigo continuar o meu projeto O meu projeto é super incrível Um dia você vai ouvir falar de mim Você vai ver Ah, sim Eu tenho certeza Então até mais tarde Até, até mais tarde Ai, com a Aninha agora protegida Eu posso ir pro meu trabalho tranquilo E começar a trabalhar no meu projeto Começar não Terminar o meu projeto Vamos nessa, galera Ai, quase que eu bati com o carro Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tá bom Depois eu conserto Bora Vamos lá pro trabalho Ah, estão chegando no meu quartel general Agora eu posso mexer na minha armadura Na verdade, terminar a minha armadura Vamos lá, galera Vem comigo Hoje eu vou criar a maior armadura A armadura mais forte do mundo E esse daqui é o meu quartel general É super secreto Só eu e vocês sabem Então não conte pra ninguém Agora deixa eu ir lá trabalhar Ele nem percebeu Ele nem viu O transporta-malas Agora eu vou ver o que tem de bom nesse negócio aqui Parece Carros Que legal Ai, eu acho que eu não posso mexer Vai que ele se mexe Eu vou em qual lugar? Embaixo ou em cima? Acho que eu vou em cima Uh, que deve ser bem, bem legal Cama de carros Deve ser muito, muito legal Olha só Ai, que maneiro Se eu soubesse que o trabalho do papai era assim Eu queria vir todo dia Agora vamos lá embaixo Matar a curiosidade de vir aqui Ai, meu Deus do céu O papai tá ali Preciso me esconder Onde que eu posso? No carro Eu acho que ele nem vai perceber Galerinha O papai não pode saber que eu tô aqui Senão ele briga comigo Eu preciso ficar bem quietinha aqui no carro Porque eu sou muito pequenininha Ai, ele não vê Senhor Lib Senhor Lib Preciso da sua ajuda urgente Vem aqui para o quartel general Rápido, rápido Eu preciso da sua ajuda Há uma nova vilã na cidade E ela é muito perigosa Hã? Sim, senhor Sim, já estou indo Estou indo para aí agora Deixa comigo Já estou indo Ai, meu Deus, meu Deus Eu não acredito, eu não acredito Uma nova vilã? Por essa eu não esperava Por essa eu não esperava Ativar a armadura Pronto Agora é só a gente ir lá Daqui a pouco eu volto Eu preciso terminar minha super armadura Já deu para perceber quem eu sou, né galera? Eu sou o Homem de Ferro E eu vou salvar o Brookhaven O Homem de Ferro O Homem de Ferro O Homem de Ferro Onde será que ele foi? Será que eu me devo preocupar, galerinha? Eu estou com muito medo Onde será que ele foi? Será que eu posso seguir ele? Eu não sei onde ele foi Agora eu estou desesperada Eu preciso achar uma pista Vem aqui comigo, galerinha Que vocês vão me ajudar Vocês vão me ajudar Primeiro aqui em cima Eu preciso descobrir onde que ele vai estar E eu não quero ser capturada E algo do tipo Ei, ei, ei Parada aí, parada aí O que você está fazendo aqui na casa do meu chefe? Sai, sai Quem é você? Pera aí Eu acho que eu estou te reconhecendo Você é a Aninha? Sou Eu sou Oi, Aninha O meu nome é Jarvis Eu sou um robô Pode ficar tranquila Vem, vem aqui Não é? É, eu trabalho para o seu pai O meu nome é Jarvis E eu sei que o seu é a Aninha E o seu pai é o Sr. Stark Ele é o Homem de Ferro Tá falando Que o meu pai É o Homem de Ferro Da Marvel? Eu acho que eu não deveria ter te falado isso Olha, deixe isso para lá, tá bom? Olha, você pode ficar à vontade Pode usar essa televisão E pode usar o que quiser da casa Só não vai lá embaixo Porque lá embaixo é o... Onde o seu pai faz as armaduras e tudo mais Então você não pode ir lá, tá bom? Tá bom Então eu vou ver uma televisãozinha E você pode ficar tranquilo, Jarvis Pode ficar calmo Tá bom, tá bom Então eu vou lá em cima continuar arrumando as camas E arrumando a parte de cima Depois eu tenho que ir lá embaixo Qualquer coisa você pode me chamar Eu sou o seu amigo Jarvis Eu estou aqui para lhe servir Tá bom Ai, galerinha O Jarvis está escondendo alguma coisa de mim E também eu preciso saber onde que o papai está Porque eu estou muito preocupada com ele Onde será que ele se meteu dessa vez? Ah, e eu estou muito, muito curiosa Para ir lá embaixo O Jarvis falou que ele faz armaduras Será que ele é um homem de ferro mesmo? Eu vou lá rapidinho e já volto Vai que o Jarvis não percebe, né? Ele nunca vai perceber que eu estou aqui, hein? Hum, que coisas legais O que será que tem aqui nesses pacotes aqui? Deixa eu ver Hum, eu acho que é por aqui que ele mora Chegou a hora de acabar com o legado desse tal de homem de ferro Olha, é que mesmo se eu conseguir pegar essa armadura Eu vou ser a pessoa mais forte do mundo E eu vou acabar com o Brookhaven Eu vou acabar com o Brookhaven Ai, pronto Mais uma caminha pronta Agora só falta lavar o banheiro O que está acontecendo? Alerta vermelho Alerta vermelho Alguém está invadindo a casa Eu tenho que avisar a Aninha 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 Eu estou aqui, eu estou aqui Eu estou aqui, eu estou aqui Aninha O que você está fazendo com essa armadura? Ah, eu tinha pegado aqui, ó Meu Deus Ela ficou certinha em você Essa é a armadura que o seu pai estava trabalhando Ela não está pronta ainda Ela não está com a força total, Aninha Mas você virou uma aranha de ferro bonitinha, hein? Aranha? Eu sou uma abelha Ah, é, abelha de ferro Ah, a gente está correndo perigo Parece que alguém invadiu a casa Eu acho que estão querendo roubar essa armadura A gente precisa fugir daqui o mais rápido possível Vem, vem, vem Eu sei o que pode Ei, 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 vocês aí Paradinhos Não, não faz nada com a gente, não A gente só vai Mãos pra cima, mãos pra cima Não faz nada com a gente Você vai tirando essa armadura aí Porque ela é minha E você vai vir comigo, seu robozinho Não, 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 por favor, não faz isso comigo Vai logo, eu não quero ouvir nem o Pio mais Bora, tira essa armadura logo, garotinha Eu não vou Eu não vou Ah, você não vai tirar? Então... Eu não vou é nada Eu vou é lutar Toma, toma, toma Toma Ai, minha perna Ai, minha cabeça Ai, garotinha Me solta, me solta Solta o meu cabelo Solta o meu cabelo Meu cabelo? O meu dedinho? A minha asa? Ai, os meus cílios Os meus cílios Ai, você não deveria ter mexido comigo, garotinha Agora eu preciso levar a minha armadura E esse robô, estranho pra casa Ah, 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 ah! Não! Por favor, por favor, não! Por favor nada, robozinho, nada Você é meu agora E a armadura também E o Brookhaven vai ser destruído Meu Deus, alerta vermelha na minha casa Eu preciso ir pra lá agora Ai, já tô chegando, já tô chegando Ai, eu tô tão rápido que eu até passei Preciso voltar, preciso voltar Tá acontecendo alguma coisa Será que alguém roubou minha armadura? Será que o Jarvis está bem? Ai, meu Deus, a gente vai sair bem agora Já tô chegando, Jarvis Já estou chegando, Jarvis Ai, ai O que tá acontecendo aqui? Por que a Aninha tá aqui? Galera, o que tá acontecendo? Por que a Aninha tá deitada no chão? Alguém pode me falar o que tá acontecendo aqui? Filha, filha 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 Por que você matou o Curirim? Filha, você tá fazendo piada Uma hora dessa, o que tá acontecendo? Deu um alerta vermelho aqui Olha Olha, uma pessoa entrou aqui com uma arma E pegou o Jarvis E pegou a sua armadura Quer dizer, a sua armadura? A que eu tava construindo pra você? Eu nem provei a negocia, filha Eu nem sei se ia dar certo E quase deu certo, papai Eu vesti ela, papai E come certinho em mim Ficou tão linda Você poderia ver Você vestiu a armadura? Sim Então certo, filha Papai tava tão ansioso pra dar ela de presente Eu ia te contar que eu era o Homem de Ferro No seu aniversário, filha Ai, eu acabei percebendo Por causa do que o Jarvis disse Ai, Jarvis Ele tem a boca aberta mesmo Não fala no Jarvis A gente precisa salvar ele, filhona Olha só Eu lembrei A gente precisa localizar ela Achar o Jarvis E salvar o seu presente de aniversário Que é a sua armadura Vamos atrás deles? Vamos, vamos Vamos procurar em cada lugar dessa cidade Eles devem estar em algum lugar por aqui É Pai, eu descobri um esconderijo aqui no porta-malas Como assim? Que esconderijo? Eu tava aqui o tempo todo no porta-malas Ah, você veio escondida aí Não pode Depois a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Ah, mas eu gostei tanto, tanto Desse, desse, desse trabalho seu, papai É, mas agora você tá correndo risco, filho A gente precisa achar o Jarvis Depois a gente fala sobre isso Bora atrás dele Aperta os cintos Porque a aventura vai começar Bora Vamos Vamos É, filhona Tá muito difícil de achar eles Você tá conseguindo ver Eu vou ir no binóculos? Não Filha Não tô não Filha Eu achei que você tava olhando no binóculos Você tá comendo Eu achei no porta-malas Ai, tem um pra mim lá Eu também quero Deixa eu pegar Tem aqui, tem 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 doritos aí Nossa, filha Esse doritos tá uma delícia Você salvou, hein Porque eu tava morrendo de fome Eu tô nem de manhã sem comer Ai, eu tô bem, hein Nossa, essa, essa procura Tá me deixando com tanta fome Será que a gente nunca mais vai achar o Jarvis? E será que você vai ficar sem o seu presente de aniversário, filhona? Eu prometo que a gente vai achar Eu prometo, pai Ai, eu vou dar mais uma olhada no binóculos, filha Eu vou ver se eu acho alguma coisa Hã? E pô O que que é aquilo lá? Filha Você falou pra mim que Que aquela moça, ela tava com a moto preta? Sim Eu tava Filha, dá uma olhada no binóculos Olha aqui Vem se aquilo lá na frente Vem daí, vem daí Deixa eu ver aqui Dá uma olhada Tá mesmo? Olha a menina ali, olha Ela tá lá, ela tá lá Ela tá lá roteando a casa É uma casinha velha Então a gente precisa ir pra lá agora Pra aquela casinha velha E salvar o nosso Jarvisinho E a nossa madura, é claro Vamos nessa? Ai, ai, filha Eu acho que Acho que você deu uma bocadinha aí Eu acho que você vai ter que sair e entrar de novo do carro A abelhinha tá travada ali, galera Vai, vamos nessa Abelhinha travada No 3 Eu já vou sair correndo e vou sair pulando aqui, bom maluco Pode ser? Pode ser Vamos nessa, galera Vamos salvar o Jarvis Uau Já vamos chegar arrasando, galera Porque com a gente não tem esse negócio, não Peraí, peraí Eu acho que eu perdi o caminho Ah, você tá batendo muito Calma, calma Porque eu tenho que dar um salto gigante Pra galera ver que eu já tô preparado aí, ó Fala que eu não tô preparado, galera Olha a minha velocidade A gente vai chegar lá tão rápido Que ela não vai nem ver Ai, bati o carro A gente vai na fazenda Mano, então a gente tá no lado errado É pro outro lado, mano É pro outro lado, papai Então eu acho que chegou a hora De ligar a velocidade máxima desse carro, filhona Então Vamos Vamos nessa Uau Isso que é velocidade Beleza, beleza Chegamos aqui Aqui eu acho que a gente tá bem perto Ó, já dá pra gente descer ali E já ir lá resolver esse problema Fechou? Verdade, verdade Ok, né Que negócio é esse aqui? Um cavalo colorido Cavalo colorido Ele tá escorregando Ele tá escorregando Olha, você consegue andar nele Eu acho que ele pode te ajudar E até lá embaixo Porque eu corro bem rápido Uau, filha Esse cavalo é feito pra você E o nome dele parece que é Cavalo? Eu vou dar um nome pra ele Beleza, qual vai ser o nome dele? Abelhinha Ai, beleza Abelhinha Então você e o Abelhinha Vai descer lá embaixo E vai tentar pegar a armadura E salvar o Jarvis E eu vou lutar com aquela valentona, beleza? Pode ser Eu vou ir bem rápido Bem rápido Vamos nessa, vamos nessa É agora, galera Olha isso, pai Olha isso O que, o que, filhona? Olha isso, pai Que eu ensinei pra ele Rapidinho O que? Hã? Uau Que velocidade é essa? Nossa, você tá muito rápida Filha, cuidado Cuidado com a vilã Ela tá aí Ela tá bem aí Não tem problema Isso tá aqui em cima, papai É um cavalo ou é um gato? Isso daí pulou em cima do telhado Eu nunca vi um cavalo subindo em telhado, galera Vocês já viram? Paradinha aí, ô sua vilã Hã? É, isso mesmo O que você está fazendo aqui, homem de ferro? O que eu estou fazendo aqui? Eu vim salvar o meu robôzinho favorito E a minha armadura Que é o presente pra minha filha Não mesmo A armadura é minha E esse robôzinho fedido também é meu Ele é fedido, mas ele é meu E eu vou levar ele pra casa Ou você vai querer lutar com o homem de ferro Vem, vem Vai lutar com você É a coisa mais fácil Mais fácil Vem aqui logo Vem aqui Vem, vem, vem Eu vou salvar a armadura Vem comigo Você acha que vai ganhar de mim? Vem aqui perto do cavalo Você é muito fraco, muito fraco Muito fraco? Vem aqui, sua filhosa Toma, toma Toma, papai Ela bateu em mim, papai O, o, o quê? Ela fez o quê? Ela bateu em mim, papai Peraí Você não tinha me contado isso Você bateu na minha filha? Ah, essa garotinha é sua filha Se eu soubesse eu teria acabado com ela Essa briga vai ser tão boa Você não deveria ter mexido com minha filha Calma, calma, calma Não precisa disso tudo Não precisa disso tudo Calma Eu vou acabar com você Vem aqui Ei, a briga acabou Eu quero mais briga, Oxi Volta aqui Eu quero mais briga Eu vou te colocar na prisão Não, não, não Eu não fiz nada Eu não fiz nada Não Pronto Agora você vem comigo Eu vou te levar pra prisão Eu não fiz nada Me solta, me solta Vocês vão pagar por isso Vocês vão pagar por isso Você que vai pagar na prisão Aí, filhona A gente vai colocar ela na pior prisão, né? Pior prisão, pior prisão E aí, Jarvis Me solta, me solta Você tá bem, Jarvis? Estou bem, senhor Muito obrigada por me salvar Eu sempre vou salvar vocês Eu sempre vou cuidar de vocês, crianças É Ô, pai, quer ver que eu vou chegar mais rápido? Ah, eu duvido Bora lá levá-la pra prisão Vamos nessa No dia seguinte Papai, foi tão, tão legal Perder aquela moça E também, também É, aquela batalha Eu queria tanto mais Ai, filhona Você vai ter que lutar muitas ainda Porque agora você é uma super-herói Eu sou a super-abelha Vroom, vroom É isso aí, filhona Você é a super-abelha E aí, Jarvis, tá legal aí? Tá sim, senhor A gente poderia vir aqui mais vezes, senhor Ah, com certeza nós vamos vir aqui mais vezes Até o próximo vídeo, galerinha Então, galerinha, este foi o vídeo E espero que você gostar desse vídeo E já deixe o seu like Um beijo, galerinha Tchau, galerinha Até a próxima Até a próxima Oh, pai Olha quanto que eu tô alto Uou, você tá muito alto Cuidado do caído aí, filhona Uou Ai, Aninha Você é muito legal Olha só Que abelhinha Mais bonitinha Você sabe que eu tô feliz? Você tá feliz, Aninha? Não Por causa que você fica me zoando Eu não tô te zoando Eu tô falando que você é muito legal, Aninha Tá bom Deixa eu imitar você, Aninha Pode, pode Tá bom, vamos voar Você sabe que eu voo de verdade, né? Eu sei, Aninha Eu queria ser igual você Calma, galerinha Calma, galerinha Calma, calma, meu cachorrão Calma, calma Vai com calma Já vou te levar Calma, meninas Tudo bem? Olha lá, dá um beijo no Brutus aí, Aninha Ai, papai Eu tenho medo do Brutus Você sabe, né? Pai Esse cachorro Ele não gosta de mim Calma, Brutus Calma, Brutus Calma, meu cachorrão Calma, calma Ela não tá brincando agora Brutus Vamos passear Calma, cachorrão Vem aqui, vem aqui, cachorrão Cuidado, Brutus Você tem que ter cuidado com as suas irmãs Você não pode ficar pulando assim Você é grandão, cara Vai, agora vai lá Faz o seu cocô logo Armadura desativar Aninha, Aninha Acho que o Brutus já foi Pode descer Tá bom Peraí Só deixa eu ficar aliviado Porque senão o céu Se eu ficar muito amarelo assim Eu vou me camuflar Tá bom, Aninha Tá bom Aninha, eu acho que o Brutus Não gosta muito de abelha Olha Vamos subir lá em cima Pra brincar de animaizinhos Sim Ele quase mordeu minha arma É verdade Eu vi, Aninha Eu vi Ai, você é muito maneira, Aninha Olha essa abelhinha Eu vou de verdade Você sabia? Muitas horas depois Ai, eu tô com tanta fome O papai não chega E também eu tô com tanta fome De comer mel Só que minha camiseta tem mel Mas não é de verdade Aninha Olha Daqui a pouco o papai vai chegar Ele só foi levar o Brutus Ele não demora tanto assim Mas olha, espera Daqui a pouco ele vai chegar Vamos ver um pouco de televisão Não, assim você vai esquecer da fome Eu não tô muito confiante, não Vai, vai esquecer assim Vem, vamos ver televisão, Aninha Vamos sentar aqui, ó Tá bom Vamos sentar aqui Vai, Lelê Liga logo essa televisão Tá bom Calma aí Já tô tentando ligar Tá Pronto Eba É o panda É o panda Eu adoro panda Eu também Hã? Quem é esse moço? Nenhum panda tem 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 isso É verdade, Aninha O que que é isso? Esse é o monstro mais feio Que eu já vi na vida E ele é muito feio mesmo Olha o olho dele ver nele, Aninha Verdade Ele pisca Vocês acham que estão rindo de quem? Vocês devem estar se perguntando Por que eu estou aparecendo na televisão? Meu nome é Goveiro E eu rapidei o pai de vocês E vou obrigar ele a fazer armaduras pra mim E logo logo estarei indo buscar vocês Se vocês ainda estiverem dúvida Que o pai de vocês está preso Continue assistindo esse vídeo Pelo menos aqui tem um vaso O monstro muito malvado me pegou, galera Tentei ativar a armadura Mas mesmo assim ele era muito forte Agora ele está me obrigando a fazer armadura pra eles Filhas Se vocês estiverem vendo esse vídeo Se escondam Ele é muito forte Se escondam Nossa, Aninha Você viu isso? O papai está preso, Aninha Eu vi, eu vi Nossa, e agora o que a gente vai fazer? Ai, eu não sei A gente tem que ir lá A gente tem que ir lá O seu papai Ai, tá bom, Aninha A gente vai Mas aquele vilão parece ser muito malvado Além de ser muito feio também Verdade Ele parece um monstro De cavernas ou algo assim É verdade Nossa, Aninha Não pode rir O papai está em perigo A gente precisa ir buscar ele É verdade Vem comigo Que eu sei o que a gente pode fazer Então tá bom, Aninha Eu vou te seguir Você é muito esperta Com certeza você tem alguma coisa planejada A gente pode fazer o seguinte Se ele tem uma casa Uma casa Que tem algumas coisas quebradas A gente pode entrar em algumas coisas quebradas Que a gente é pequenininha Aí a gente entra Se camufla E aí a gente pega o papai E luta com ele Quer dizer, o papai vai lutar Com ele E a gente vai lutar também Aí a gente pega uma rininha de laser E ataca nele Aí no fim A gente pula em cima dele Nossa, Aninha A sua cabeça pensou nisso tudo Perdoa Tá Mas agora a gente precisa procurar o papai Vamos agora, Aninha Senão a gente vai ficar sem o papai Vamos, vamos E o Brutus também Vem, Aninha Vamos procurar o papai Vem, vem Eu vou super rápido Peraí, Lele Peraí Que eu tive outra ideia Outra ideia Outra ideia, Aninha É Vai ter duas, duas Fala logo, Aninha Papai está em apuros A primeira Que a gente tem que chamar o lequinho A segunda A gente tem que ver pelas câmeras Da polícia Nossa, Aninha É isso É uma ótima ideia É Então tá No três a gente chama o lequinho juntas Tá bom Tá bom, tá bom Um Dois Três E Vem 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 Ei, filhotinho Já deixou o like? Deixa o like Só clicar ali embaixo No dedinho pra cima Deixa o like E se inscreva no canal Deixa o like E ativa o sininho Deixa o like Like, like Deixa o like, filhotinho Nossa, tá tudo destruído Nossa, é verdade, Aninha Tem ninguém aqui também Que estranho Nossa, o papai deve estar muito em apuros A gente precisa ver as câmeras logo, Aninha Verdade Eu vou sentar nessa cadeira Aí a gente vai ver o que que tem Tá bom Vamos continuar procurando Os irmãos Aqui no banco não Olha, ele tá passando por ali Peraí, Peraí Você tem um carro muito A casa dele? Será que é? Não sei Passa mais, Aninha Passa mais Ai, ele sumiu Cadê ele? Cadê ele? Cadê? Olha lá, olha lá Olha lá, Aninha Será que é o vilão? Deixa eu ver se mais de perto É ele mesmo Deixa aí, Aninha Deixa aí Olha Ai, o que que ele vai fazer, Aninha? O que que ele vai fazer? Eu não sei Eu não sei Será que ele tá olhando pra gente? Será, Aninha? Ele sabe que a gente tá olhando pra ele Ai, meu Deus Ele tá atinando em tudo, Aninha A gente precisa resgatar o papai agora Será que ele tá perto da polícia? A gente precisa sair daqui Ai, Aninha Corre, Aninha Corre Corre Corre, Aninha Eu já tô ficando tão amarelo Eu já tô de tão medo Corre Sai, sai, sai Monstro feioso Ai, moço Não faz nada com a gente É verdade A gente não faz nada É verdade Corre Corre, Aninha Corre, corre Vai, Aninha Peraí, peraí Lelê Corre, corre 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 Peraí, peraí Que eu quero te pegar nas costas Como tá? Me pega, Aninha Vai logo Ah Aqui tem Cuidado, Lelê Aí tem fogo, Lelê Vocês não vão escapar de mim Lelê Peraí, peraí Peraí Vai, Aninha Vai, vai, vai Vai, vai Ativar Volta aqui Vai Volta aqui Vai, Aninha Vai logo Vai logo Vai logo Vai logo Cadê aquelas garotas? Se elas não fossem tão rápidas Vamos ver se ele tá lá ainda Vamos? Vamos, vamos A gente precisa bem de estrada Porque senão ele vai vir a gente Tá bom, olha Aqui, ó Ai, não, não dá Quando eu encontrar elas Eu vou acabar com elas Eu vou procurar vocês, crianças Vocês não podem ficar livres Porque senão vai escragar o meu plano De fazer as armaduras mais fortes do Brookhaven Eu vou acabar com vocês Acabar com vocês Quase que ele me viu, Lelê É verdade Você ouviu isso, Aninha Ele falou de armaduras Será que o papai tem alguma armadura pra gente? Ai, eu não sei Mas eu já tô ficando tão, tão amarela que eu não aguento nem mais Calma, Aninha, respira 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 Pronto, Aninha, a sua cor mudou Eu acho que eu já pensei em alguma coisa A gente já precisa seguir ele pra tentar achar onde que ele está e onde o papai está É verdade, Aninha, você tem alguma ideia? É claro que eu tenho, eu acabei de falar Eu sei, mas a gente precisa ir pra onde? Eu acho que ele foi pra lá, vem É, vamos, vamos Nossa, Aninha, olha lá, olha lá É igualzinho aquela casa que a gente viu nas câmeras Será que o papai tá lá, Aninha? É claro que sim Ainda bem que eu trouxe aquela caixa que tem no mundo inteiro É verdade E essa é o nome dela Será que tem alguma coisa aí que dá pra gente ver a casa melhor? É, deixa eu ver aqui Tem, aqui ó, um binóculo Bom, Aninha, agora vê bem de pertinho e vê se o papai tá lá Tá bom Mas eu tenho que ir muito, muito discreta Hum... O carro dele O carro dele tá lá, Aninha? Tá lá Você quer ver? Você quer ver? Vai, Aninha, vê logo O papai tá lá Ai, tá bom, tá bom Eu quero salvar o papai, Aninha Pelo meus cálculos Eu acho que tem alguém ladrindo Só que não dá pra ver Parece que tem lá embaixo Hum... Tem algumas armas De boa Tem, pelo meus cálculos A gente tem que ir lá Aninha, você tá ficando louca Lá é muito perigoso Não é nada Eu tenho certeza que lá não é perigoso Peraí que minha caixa aqui tem no mundo inteiro Eu acho que tem alguma coisa a ver com isso Hum... Pronto Achei alguma coisa aqui dentro O que, Aninha? Hum... Beleza Tem isso e isso Eu só tenho que dar pra você também Porque tem dois aqui Tá bom, Aninha Então, toma, toma Pronto, Aninha A gente precisa ir logo Isso daqui também, ó Tá bom Vamos logo, Aninha Vamos Vamos Vem, vem, vem logo Tô indo, tô indo Ó Vem sobre aqui, sobre aqui Sobre aqui muito rápido Pra ele não ver a gente Ali, ó Ali, ó Bem ali, ó Calma, Aninha Calma Hum... Vamos Ai, eu não tenho medo de água Não, não, não Vamos mexer na água, não Eu tenho medo de água Porque senão Minha zaza... Tá bom, Aninha Vem logo Papai tá em abuso Aninha A gente precisa salvar o papai Tá bom Vem, vamos, vamos Vamos Agora eu já perdi o medo Eu não tomei o medo de nada mais Eu preciso salvar o meu pai Tá bom Hum... Vem, Aninha Vem, vem Vem, vem, vem Tô indo Olha, a gente precisa achar algum lugar Ali, ó Que... Aonde? Aqui, ó Essa caixa parece ser aberta Ai, boa ideia, Aninha Era isso mesmo que eu ia falar Ufa Conseguiu? Vamos Não, Aninha Abre isso Vamos, vamos Ó, Aninha Vem logo Vem, vai Vamos, 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 vamos Vamos Aninha Aninha, isso daqui parece um labirinto Aninha Toma cuidado Tá bom Ah, Aninha, eu caí Desce Pronto, eu subi de novo Ai, Aninha, eu tô caindo Socorro Lelê, é só subir assim, ó Pera, Aninha, eu vou conseguir Calma Pronto, pronto, eu consegui Você esqueceu que você tem asa, né, Aninha? Você consegue voar, eu não Ai, tá bom Depois eu te empresto Alguma coisa pra aqui Eu tenho um monte de Diazinha que eu não uso Mas elas também Eu não uso muito Tá bom, Aninha Nossa, essa casa tá enorme A gente não consegue entrar Achar a entrada Olha, a gente tá dando voltas, Aninha Eu acho que é por aqui Ai, Lelê A gente deve tá perdida A gente não acha nenhum caminho Será que eu digo Ah 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 Paixão, Aninha Achei Ai, eu não aguento mais andar em círculos, Aninha Eu também não Papai Você tá num vaso Filhos O que que vocês estão fazendo aqui agora? Papai, papai Papai, a gente precisa te salvar Verdade Não tem como sair daqui Olha só, meninas Ai, meu Deus Se ele pegar vocês já era Eu não vou poder sair daqui nunca mais E ele vai me fazer de escravo Eu vou ter que ficar fazendo armadura pra eles Olha, eu tenho um plano Quando eu entrei aqui Eu pedi pro Jarvis deixar duas armaduras Debaixo de uma mesa Lá no último andar Vai lá e pega e fecha a armadura agora E se defendam, meninas Ele é muito forte Um dos vilões mais fortes que eu já combati Então vai, 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 meninas Vai logo Sobe aquela escada ali E vai até no último andar Debaixo da mesa Vai, 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 vai Tá bom, tá bom Vem, Aninha, vem Vem Rápido Olha, cuidado com o vilão, hein Cuidado com o vilão Sobe rápido Vem, 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 Aninha A gente precisa salvar o papai logo É verdade Vai, eu acho que é o Aqui é o último andar, né, Aninha É Boa Embaixo da mesa Aqui é a mesa Boa Deve ter alguma armadura por aqui, Aninha Peraí Você é mais pequena Eu sou um pouquinho mais alta Porque eu vou Você pode ir lá embaixo Tá bom, tá bom Deixa eu ver Deixa eu ver se tem Achei, Aninha, achei Então agora é só vestir as roupas Ai, tá bom Pronto, Aninha, pronto Eu já tô pronta E você, tá pronta? Sim Sim, eu tô pronta Bom, Aninha Agora a gente precisa ir lá e salvar o papai Vem, Aninha, comigo Vocês estão prontas? Aham Por quê? Vocês pegaram as minhas armaduras? Não é sua É do papai Ih, sai daqui Seu monstro feioso Eu vou acabar com vocês Vocês vão deverão ter mexido com o coveiro Ô moço Eu tenho uma carta na manga Só que Na manga não Na armadura Toma no seu olho Aaaaaaah O aninha Eu não tô com ele Ah ha 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 Volta, volta Sai, sai Vem aqui Vem aqui Seu monstro feioso Ah ha 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 Ai, meu olho Meu olho Nossa Eu achei que fosse mais difícil derrotar ele Eu tô bem Foi muito fácil Ele saiu chorando Muito engraçado Agora a gente precisa salvar o papai Vem, Aninha, vem Papai, papai 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 Destruímos ele É, papai Foi super fácil Deu tudo certo Sério, filhas E vocês não gastaram nem 95% da armadura Tô vendo aqui que tá 100% Ah, não Foi uma ajudinha disso daqui Ah, minha de choque antiga Por que eu não pensei nisso antes? Mas agora eu preciso sair daqui, crianças Como eu vou sair daqui? Essa porta é super forte Papai Eu vou te ajudar Eu vou te ajudar Quer dizer, eu e a Leleva vai te ajudar É verdade, papai No três, Aninha Um, dois, três Vai Uau Que é isso, crianças? Vocês estão super fortes Papai, a gente precisa sair daqui logo Antes que esse menino volte Verdade Tá bom, tá bom Vocês não destruíram ele, né? Ele só fugiu Eu acho que ele só fugiu Eu não sei Ele saiu todo assustador, papai Eu acho que ele Ele sentiu tanta dor Com laser no olho Que ele saiu correndo É verdade, papai Eu vou chamar um helicóptero aqui Na verdade, eu tenho acesso A todos os helicópteros da cidade Eu vou chamar um pra gente ir correndo pra casa Tá bom? Helicóptero, helicóptero Tá bom, papai Pronto, meninas Boa Ufa Bora, bora Entra aqui e vamos direto pra casa Vamos, papai Porque eu tenho que deixar vocês bem seguras lá em casa Dentro do cofre quase Porque eu tenho que ir atrás desse vilão ainda Tá bom, meninas? Tá bom, papai Tá bom, papai Olha, Aninha Agora a gente também tá voando E vai você? É Quer dizer, você está voando É verdade, Aninha Porque eu faço voo dessa altura Papai nunca consegue me pegar É mesmo Quando você sai voando Eu fico maluco atrás de você Deixa eu estacionar aqui É estacionar? É estacionar, né? Estacionar aqui Em cima de casa Cuidado, Aninha Nossa Eu tenho que tomar cuidado Beleza Tudo certo, meninas Olha Vocês me ajudaram a me salvar Agora eu preciso salvar o Brookhaven, tá bom? Tá bom Papai Papai, quer ver uma coisa? O que, filhinha? O que, Aninha? E... Tcharam Uau Nossa Vem, 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 nenê Nossa Vem, vem, crianças Vem aqui agora Entra aqui que eu tenho que conversar com vocês Um assunto muito sério Tá bom, papai Pode falar Aquele vilão vai voltar a qualquer momento Quando o olho dele parar de doer Então eu preciso que vocês fiquem bem quietinhas aqui E não saiam daqui de jeito algum Eu vou colocar a minha armadura suprema E vou atrás daquele vilão, ok? Ok Tá bom, papai Mas, papai É aqui Pega a minha caixa que tem o mundo inteiro E também isso daqui, ó Filhona Eu vou deixar essa caixa pra vocês se defenderem O papai vai levar só a minha de choque Porque eu achei muito boa essa ideia Me dá aqui, passa pra cá Muito obrigado, filhona Agora o papai vai deixar o Brutus lá embaixo Vai se arrumar e vai sair fora daqui Aliás, fica com o Brutus aí Pega, pega ele, nenê Ai, tá bom Me dá aqui, Brutus, papai Então cuida dele aí pra mim, tá bom, né, Lê? Tá bom, papai Eu acho que eu não vou nem me arrumar, não Eu vou direto lá pegar aquele vilão Tchau, tchau, crianças Cuidado, papai Tchau, papai Tchau Calma, brutus, calma, calma, calma E aí, criatinhos, gostaram do vídeo? Se gostaram, já vai deixando like e se inscrever no canal E vai me seguir no Instagram, hein? Não esquece Vai lá no Instagram e me segue, hein? Ah, eu acabei me esquecendo Vocês acharam as quatro lanas? Se você não achou Esse é o lugar que elas estavam Um beijão pra vocês Má!